Careta o box Malirine, já que entrega o Nabaçames e a quarta semana, o debele assegura vacina Sira. Vice-ministro de Saúde Bonifácio Moukoli dos Reis Ateten, população por cento ou alunulo, maxida o que retan vacina, no neho ajuda nebefo, bele garanteona, catag vacina Sira, se itou o Iacentro Saúde, no posto Sira, o de vacina comunidade nebe maxida o que retan vacina. O Japão viu-se Zika, fornece-tão careta corrente Malirine, o box Malirine, para Sames, e liu o insato, vela assegura vacina Sira, toia centro-saúde Sira, no mosto-saúde Sira. E está tendo que, agora, e tem a população quase que oitenta por cento, maxida o que retan vacina. Então, o azul, ele é garanteona que vacina Sira, se itou o centro-saúde Sira, no posto-saúde Sira, atua, ele, foi o oitenta por cento, e o que retan vacina. E, ele é capaz de ver, e, depois, o box Malirine, ele é usado, só que vai ficar reto, no mosto vai ficar edificio, e, depois, o posto-saúde Sira, que vem aqui electricidade, ele é carrega, e a temperatura de 4ºC assegura que a qualidade de vacina vai resolver isso. Diretor-executivo Sámes Santana Martins informa que a carreta não tem apoio para o Cisjaica. Se o que corresponde, também a tarjeta de cada armazém regional, tem que ir a carreta vacina e oxigênio e incluir a carreta tula e morro. A carreta é toda, também a cobre. Então, a gente tem que ir a carreta, então a gente tem que ir a carreta, então a gente precisa de atenção. Então, a gente tem que ir a construção e a gestão e a distribuição. Representante Jaica e Timor-Leste, Gotoko, Rousseau Sámes, atu utiliza a facilidade de ir a cnejo cuidado. Nunebele utiliza batempo naru. Tuir Gotoko, apoio nela os contribuição e o Cisjaica, mas bese continua na fatin, to o e-mahoto sente seguro. Daudaune Sámes Rássik e a carreta malirin ida, nebe Sousa e atinam rihunrua sanulure sinualu. Durante Né Sámes alugarela carreta malirin rua, o ditula vacina AstraZeneca no Sinovac. Nuneemos e a quarta semana, governo Austrália ajuda a ter vacina AstraZeneca dozes rihunen atos lima, para o governo timor-leste e fizerem a babo Jaime dos Santos, de Iêmen.